Olá a todos. Nessa aula, após a discussão sobre o experimento de Michelson-Morley, nós vamos falar sobre o contra-ataque do éter, como parte do nosso curso de Relatividade Especial. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Pois bem, nós já discutimos o domínio, fizemos uma introdução na aula 1, na primeira aula, sobre a Relatividade Especial, e na segunda aula fizemos a discussão sobre o experimento de Michelson-Morley. Então, na primeira aula, além do domínio da Relatividade Especial, nós discutimos o princípio de Relatividade que nos levou ao princípio de Relatividade de Galileu, ou Newtoniano. E, a partir da descrição de um evento físico que ocorre a despeito do referencial que se usa para descrevê-lo, nós podemos descrever esse evento físico usando coordenadas espaciais e de tempo com relação ao sistema S, e também com relação a um sistema S' que tem um movimento relativo com relação a S. E, a partir dessas considerações, nós deduzimos as transformações de Galileu. Pois bem, a partir desse princípio de Relatividade de Galileu, nós vimos que as leis da mecânica, as leis de Newton e, também, as leis da mecânica, são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Não existe um referencial privilegiado. E isso não é o que ocorre com o eletromagnetismo. Nós vimos que essa forma da equação de onda eletromagnética no sistema S, ela tem uma outra forma no sistema S'. E isso nos mostrou que o eletromagnetismo não é invariante sob transformações de Galileu. E isso levava, então, a uma possível conclusão de que as leis do eletromagnetismo não são as mesmas em todos os referenciais inerciais. E, para contornar esse problema, você tem algumas hipóteses. Então, como sumário, nós vimos que a mecânica clássica é invariante sob transformações de Galileu e o eletromagnetismo não. As hipóteses possíveis são o eletromagnetismo está errado, eu preciso mudar essa teoria. Por quê? Porque as transformações de Galileu e o princípio de relatividade newtoniano, ele deve ser respeitado por qualquer teoria. Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese. Existe o éter, existe um meio propagador para as ondas eletromagnéticas e esse éter estaria em repouso num determinado referencial, que chamaremos de referencial privilegiado, e os demais referenciais teriam movimento com relação ao éter. E outra hipótese é que existe um princípio de relatividade único, que não é a relatividade de Galileu e, consequentemente, se a mecânica clássica é invariante sob transformações de Galileu, nesse novo princípio de relatividade, a mecânica clássica não seria invariante, então nós teríamos que modificar a teoria da mecânica clássica. A mecânica clássica estaria errada. E nós discutimos, no contexto da aula, do experimento de Michelson Morley, a possibilidade de verificar o movimento relativo com relação a esse referencial privilegiado do éter, em que o éter estaria em repouso. Então a Terra estaria no movimento relativo com relação a esse referencial, ou no referencial da Terra nós veríamos, nós perceberíamos um vento do éter. E aí que entra o Belchior, aí que entra o Belchior e o filósofo Clóvis de Barros, que na época usavam o nome de Michelson e Morley e fizeram um experimento que poderia se chamar de experimento de Belchior Clóvis, mas é conhecido como experimento de Michelson Morley, como nós discutimos naquela segunda aula, e o experimento consiste de um interferômetro. Nós temos uma fonte, nós temos um espelho semi-prateado que deixa transmitir metade da luz que incide sobre ele e metade é refletido, de tal forma que você vai ter, a partir de uma fonte luminosa, uma parte da onda é transmitida e outra refletida. E no caminho de volta, uma parte desse feixe 2 será transmitido e uma parte desse feixe 1 será refletida e você teria uma interferência, um padrão de interferência construtiva ou destrutiva e um padrão de franjas que será investigado e trará informações a respeito do caminho ótico e das velocidades da luz e do vento do éter como resultado no padrão de franjas. É feito, claro, a rotação de 90 graus do interferômetro e repetidas as medidas e aí sim comparadas as franjas para se verificar se encontra algum deslocamento da franja caso existisse o éter. Esse V é a velocidade do éter, L1 mais L2 é a soma dos braços desse interferômetro, Lâmbida é o comprimento de onda da luz utilizada e ΔN é o deslocamento esperado para as franjas com relação a essa linha de mira caso houvesse o éter. O resultado do experimento é que ΔN foi zero, não foi observado qualquer deslocamento e esse resultado foi obtido em diferentes situações levando em conta a rotação da Terra e também a translação em torno do Sol no sentido de se repetir o experimento uma medida durante o dia, medidas durante a noite e também medidas ao longo das várias estações do ano. Então nenhum deslocamento foi observado. Esse é o fim da hipótese do éter? O vento do éter não foi observado? Então você acaba com essa hipótese? Bem, não é bem assim. O éter contra-ataca e nós vamos ver algumas tentativas de preservar o éter a despeito do resultado nulo do experimento de Michelson-Morley. A primeira hipótese importante a ser investigada é a da contração de Lorentz Fitzgerald. Nessa hipótese de contração, a ideia é que todos os corpos são contraídos na direção do movimento relativo ao éter estacionário, ao éter estacionário. Então eu tenho um movimento relativo ao éter estacionário e os corpos serão contraídos por um determinado fator. Esse fator é 1 menos V quadrado por C quadrado. Esse é o fator que reduz. Note a velocidade V, a velocidade do éter, ela naturalmente é menor do que C. Então esse termo aqui, esse termo será menor do que 1. Então vai contrair, ele será o termo multiplicativo para o comprimento ao longo da direção do movimento. A gente pode chamar V por C de um parâmetro beta, é a velocidade relativa, adimensional, porque eu estou fazendo uma razão entre velocidades, e aí esse parâmetro seria a raiz de 1 menos beta ao quadrado. L0 é o comprimento de um corpo em repouso em relação ao éter, ou seja, seria o comprimento de repouso no referencial do éter. E L é o comprimento quando em movimento relativo em relação a esse éter. Então no nosso experimento de Michael Sommorley, dado que estamos considerando o vento nessa direção, esse braço, esse caminho óptico em L1, do feixe 1, ele será contraído, esse braço do interferômetro será contraído. Então eu terei uma contração devido ao movimento relativo na direção do vento, e esse braço não terá essa contração. Vejamos quais são as implicações dessa consideração. Então L1 é o comprimento quando em movimento é o éter, e L10 é o repouso, então eu terei uma contração para o nosso referencial, então em L1, o comprimento L1 é o comprimento contraído, e L2 é igual a L0, porque os comprimentos perpendiculares, transversais ao movimento não são afetados pelo mesmo, não seriam afetados diante essa hipótese. Bom, no experimento de Michael Sommorley, nós vimos que ΔT, que é a diferença do T2 menos T1, a diferença entre o T2 e o T1, que são os tempos que os feixes levam para percorrer os seus caminhos, nos levaram a essa expressão, onde eu tenho o caminho que é transversal à direção do feixe, do vento, desculpa, tenho a forma de um L2 dividido pela raiz desse parâmetro, 1 menos beta ao quadrado, e o caminho óptico, o tempo do caminho óptico do feixe 1, que é longitudinal, à direção do vento, ele é o braço L1 dividido por esse termo, 1 menos beta ao quadrado, sem a raiz. Certo, então, fazendo a substituição, considerando, então, que esse L1 medido no nosso referencial, que tem um movimento relativo com relação ao éter, usando essa expressão aqui em L1 e essa em L2, nós ficaremos com L2 zero dividido pela raiz, e no lugar do L1 vai ficar L1 zero vezes essa raiz. Bom, então, eu terei a raiz de 1 menos beta ao quadrado e embaixo tem 1 menos beta ao quadrado. Como resultado, ficaremos com a raiz no denominador de 1 menos beta ao quadrado. E agora, os dois denominadores são idênticos. Por consequência, eu posso colocar em evidência 1 sobre a raiz e aqui eu fico com L2 zero menos L1 zero. Então, esse é o resultado para essa configuração do interferômetro antes de fazer a rotação. Fazendo a rotação e calculando qual seria a diferença dos tempos, o Δt'', também como vimos naquela aula 2, nós vamos encontrar 2 por C vezes esse cochete aqui. Só que agora, o L2 é, considerando essa imagem, só que agora rotacionada, o L2 é o braço longitudinal à direção do vento, ou seja, na direção do vento do éter. Por isso, ele agora tem o parâmetro 1 menos beta ao quadrado. E o L1 agora ficou perpendicular ao vento e por isso tem esse termo da raiz, como vimos na aula 2. Fazendo a substituição, porém, agora, considerando que L2 é que é longitudinal e, portanto, L2 é que será contraído, eu vou usar essa expressão, mas considerando aqui L2 e L2,0. Então, eu vou ficar com o L2 vai virar L2,0 vezes a raiz que vai cortar com, vai se cancelar com um dos termos aqui do denominador e o resultado vai ser a raiz. E o L1, que é o termo que agora vai ser perpendicular ao vento, vai ter esse parâmetro no denominador que é a raiz, ele não será contraído, ou seja, vai ser algo desse tipo, vai ser L1 igual a L1,0. Então, simplesmente a substituição de L1 por L1,0. O denominador é o mesmo e eu vou ter L2,0 menos L1. Pois bem, então eu já tenho agora para essa hipótese de contração de Lorentz Fitzgerald os valores de Δt e Δt' e você percebe que eles são idênticos. Δt é igual a Δt'. E quando então fazemos a subtração de um pelo outro isso é zero. E o Δn que é o deslocamento da franja devido à rotação vai ser igual à diferença de Δt' com Δt dividido pelo período da radiação eletromagnética da luz utilizada nesse aparato. Então você percebe que o Δn será zero e você não veria de fato nenhum deslocamento da franja não haveria deslocamento da franja por isso que o experimento de Michael Somorley não viu nenhum deslocamento ou seja não exclui a possibilidade do éter existir de termos o vento do éter mas é que existe uma contração tem uma outra hipótese por trás que é a contração dos comprimentos ao longo do movimento relativo com relação ao éter que se chama a contração de Lorentz Fitzgerald e aí levando em conta isso você tem que o Δn seria zero tal qual o experimento mostrou então isso seria uma forma de explicar o experimento de Michael Somorley sem eliminar rejeitar a hipótese do éter porém no experimento original de Michael Somorley os braços do interferômetro eram aproximadamente de igual comprimento ou seja L1 igual a L2 igual a L agora considere um interferômetro em que L1 é diferente de L2 e ainda vamos fazer vamos realizar as medidas de Δt e de Δt' em momentos em que a velocidade do éter varie de V para um V' respectivamente então Δt quando a velocidade do éter seja V e Δt' quando ele for V' como que eu posso fazer isso? eu posso fazer isso fazendo o experimento durante o dia e o outro durante a noite ou em diferentes estações de forma que eu terei devido a rotação da Terra ou devido a translação da Terra eu terei um movimento do interferômetro eu terei uma mudança do movimento relativo do interferômetro da Terra com relação ao éter então a mudança máxima seria em 12 horas devido a rotação da Terra ou você usar a mudança máxima em 6 meses devido a translação então fazendo esse novo experimento considerando braços distintos e velocidades distintas aconteceria o seguinte esse delta T ele escrevendo agora em termos de porque eu vou mudar o beta vai ser V por C mas eu vou ter uma velocidade para esse caso e uma outra velocidade aqui então eu vou explicitar que o beta é V por C e vamos usar a letra V para essa configuração e L2 0 menos L1 0 vamos tentar fazer que os braços do interferômetro sejam distintos diferentes o suficiente para ter uma possibilidade de diferença significativa como vai ser visto daqui a pouco e o delta T' vai utilizar uma velocidade linha diferente então aqui eu terei um V' ao quadrado por C quadrado muito bem agora fazendo a diferença entre esses dois termos naturalmente isso não vai zerar isso não vai ser igual a zero porque são velocidades distintas então eu posso ficar com 2 por C esse termo na diferença também coloco em evidência L2 0 menos L1 0 e multiplicando esse cochete que vai ser delta T' primeiro então 1 sobre a raiz de 1 menos V' ao quadrado por C quadrado menos 1 sobre a raiz de 1 menos V quadrado por C quadrado e fazendo a expansão binomial desse termo e desse termo nós teremos para esse termo vai ser considere aqui vai ser 1 menos V' ao quadrado sobre C quadrado elevado a menos meio então isso vai te dar 1 mais V' ao quadrado sobre 2 vezes C quadrado como já fizemos também numa aula anterior e subtraído de que? da expansão desse termo e note que a gente está considerando apenas termos de segunda ordem em V por C ou seja vai ser V quadrado por C quadrado a expansão desse vai resultar em 1 mais estou colocando menos aqui em evidência 1 mais V quadrado por 2 vezes C quadrado 1 menos 1 cancela e eu vou ter eu vou ter L2 0 menos L1 0 dividido por C e aqui dentro do parênteses vai ficar V' ao quadrado dividido por 2C quadrado menos V quadrado por 2C quadrado esse 2 do denominador corta com esse cancela com esse 2 do numerador então esse é o resultado obtido para a diferença dos tempos a diferença das diferenças de tempos então o ΔN nesse caso não vai ser zero o ΔN vai ser essa diferença dividido pelo período e considerando que C vezes o período é igual ao comprimento de onda nós teremos que a diferença entre os comprimentos de repouso dos braços do interferômetro ou seja L2 0 menos L1 0 dividido pelo comprimento de onda vezes esse termo esse fator isso te leva a um ΔN a um deslocamento ou seja mesmo considerando a hipótese de contração de Lorentz se os braços do interferômetro forem distintos e se você fizer medidas em velocidades diferentes ou seja em momentos distintos isso te levará a um ΔN que não vai ser zero então para braços de comprimento significativamente diferentes e velocidades do éter distintas deveríamos sim ter um deslocamento da franja mesmo sob a hipótese de contração de Lorentz Fitzgerald porém não foi observado qualquer deslocamento mesmo quando teríamos a suposta mudança máxima de velocidade ou seja considerando 12 horas ou 6 meses de uma medida para outra então ao longo de um ano todo foram feitas medidas e não houve qualquer deslocamento bom e isso te leva a desconsiderar então a hipótese de contração de comprimento com relação a velocidade do éter mas existiu uma outra hipótese se aquela hipótese que acabamos de considerar caiu por terra tem uma outra hipótese que é a hipótese do arrastamento do éter do que consiste essa hipótese que ainda tenta manter vivo a ideia o conceito do éter a necessidade do éter como meio propagador para a onda eletromagnética e para justificar a não invariância do eletromagnetismo das ondas eletromagnéticas com relação às transformações de Galileu então uma outra hipótese foi essa do arrastamento que consistia no seguinte o sistema do éter ele estaria ligado a todos os corpos de massa finita sendo arrastado por estar ligado ele seria arrastado juntamente com tais corpos então seria a ideia de um éter local então o éter estaria em repouso com relação à terra porque o éter seria arrastado com a terra e se o éter fosse arrastado com relação à terra automaticamente isso levaria a um resultado nulo na experiência de Michael Somoreland ou seja isso justificaria o resultado de você pelo experimento de Michael Somoreland não ter visto não ter medido um vento do éter existe o éter mas ele está arrastado com relação ao nosso referencial que é a terra então ele estaria em repouso no nosso referencial então essa é uma outra hipótese e isso seria interessante porque mantendo a ideia do éter você não precisaria mudar a mecânica clássica nem o eletromagnetismo mas existem dois efeitos físicos observados e com uma teoria que dá todo o embasamento para explicar esses efeitos e esses efeitos são contrários a essa hipótese então agora nós vamos estudar esses dois efeitos e mostrar que esses efeitos eles mostram que a hipótese do arrastamento do éter não é correta não está correta então o primeiro efeito é o de número um e o segundo efeito é o de número dois o primeiro e o segundo é a aberração o primeiro é a aberração da luz ou a aberração estelar e o segundo efeito é o do coeficiente de arrasto de Fresnel ou o coeficiente de arrastamento de Fresnel ou de Fisou Fisou é o que fez o experimento que mostrou o arrastamento de Fresnel então agora vamos estudar primeiro a aberração da luz estudar o fenômeno e mostrar porque ele inviabiliza essa hipótese do éter de arrastamento do éter a aberração estelar ela foi descrita por Bradley em 1727 mas ela já era um fenômeno que já tinha sido observado no século anterior a esse em que o Bradley fez a descrição desse fenômeno e ele observou que as estrelas pareciam se mover em círculos ao longo de um ano o diâmetro angular de cerca de 41 segundos de arco então muito pequeno o ângulo é muito pequeno o diâmetro sendo de 41 segundos de arco e aí esse fenômeno se deu o nome de aberração estelar no final das contas esse fenômeno é a diferença em termos de ângulo de um feixe de luz em diferentes referenciais inerciais então vejamos considere uma estrela em zênite igual a zero ou seja ele está apontando a estrela está em uma posição logo acima de nossas cabeças o zênite é zero tal que um telescópio teria que ser apontado reto para cima a fim de vê-la a fim de ver essa estrela e a luz iria portanto atravessar todo o corpo do telescópio e chegar aqui na ocular isso se a terra estivesse em repouso no éter se a terra estivesse em repouso no éter seria esse o que aconteceria para uma estrela em zênite igual a zero porém havendo um um éter o que aconteceria seria o seguinte imagine que a terra se move para a direita através do éter e a posição verdadeira da estrela é essa a luz vem em direção a terra só que a terra se move então quando o telescópio a lente aqui do telescópio está nessa posição quando a luz chegou só que a terra está se movendo e consequentemente o telescópio e aí a luz vai viajar nessa direção porém a terra se move com relação ao éter em que haveria essa em que a luz iria de forma linear até atingir aqui a ocular quando a terra se move e aí o telescópio já estará nessa posição quando a ocular estiver na linha da luz e para que a luz percorra o caminho do corpo do telescópio você terá que fazer com que o telescópio fique inclinado de tal forma que à medida que a terra se move a luz vai percorrendo o corpo do telescópio então para que os raios passem para baixo do tubo telescópico sem tocar nos lados para você poder ver a estrela nós teríamos que inclinar o telescópio de um certo ângulo alfa e isso faria com que você percebesse ou imaginasse que a estrela estivesse nessa posição dado esse ângulo alfa com relação aos mt0 e isso então seria essa seria então a posição aparente da estrela muito bem se você então considera que o delta t é o tempo que a luz percorre dessa posição até a ocular é o tempo que a luz percorreu para para essa distância então essa distância será c velocidade da luz no referencial em que o éter está em repouso vezes delta t e nesse mesmo período delta t a terra viajou por uma certa por essa distância com a velocidade v então essa distância é v vezes delta t a tangente desse ângulo esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo a tangente vai ser v delta t dividido por c delta t o delta t cancela naturalmente e isso vai resultar em v por c ou poderíamos chamar de v por c igual ao beta agora considere o seguinte a velocidade da terra esquece inclusive o éter a velocidade da terra ao redor do sol é de 30 quilômetros por segundo então o nosso o beta considerando essa velocidade vai ser igual a 10 a menos 4 tal como já calculamos em uma aula anterior então considere 3 30 quilômetros é 3 vezes 10 a quarta metros por segundo e c é 3 vezes 10 a 8 então você vai ter um 3 vezes 10 a quarta dividido por 3 vezes 10 a 8 o que resulta em 10 a menos 4 o metro por segundo vai cancelar com o metro por segundo e aí considerando v por c 10 a menos 4 o alfa que é o arco tangente de v por c vai ser o arco tangente de 10 a menos 4 e isso é aproximadamente 10 a menos 4 radianos e aí você multiplicando por 180 graus dividido por pi radianos para fazer a mudança para calcular em termos de graus e ainda considerando que um grau é igual a 3600 segundos de arco você vai ficar com a resposta em segundos de arco que é de 20 vírgula 6 segundos de arco ou arque segundo e isso está de acordo com o que é observado de 41 segundos para o diâmetro o diâmetro seria esse 2 alfa então duas vezes alfa vai dar exatamente 41 segundos de arco levando então em conta uma explicação da velocidade da terra com relação ao sol isso portanto está em excelente concordância com o valor observado experimentalmente da aberração da luz pois bem então esse é o fenômeno da aberração e sua explicação eu teria devido a velocidade da terra com relação aqui foi feita uma explicação com relação ao éter mas a gente pode considerar essa velocidade que foi colocada aqui como a velocidade de translação da terra com relação ao sol e o referencial do sol seria portanto o mesmo referencial dessa estrela que estamos considerando como a posição verdadeira no zênite e eu teria que inclinar devido a velocidade da terra claro o alfa aqui a inclinação está exagerada você vê que o ângulo é muito pequeno muito bem então agora analise o seguinte como que esse efeito da aberração da luz observado e que pode ser bem explicado como isso está relacionado a hipótese de arrastamento do éter veja caso houvesse o arrastamento do éter ele o éter estaria em repouso com relação à terra e ele estando em repouso com relação à terra o telescópio não teria que ser inclinado então na hipótese do éter você não teria que inclinar não haveria aberração portanto a aberração viria caso você tivesse uma velocidade com relação ao éter e aí a luz viria nesse referencial com velocidade c e no outro referencial você teria que inclinar para poder ver a estrela então nós concluímos que o éter se ele existir ele não deve ser arrastado ele não deve ser arrastado porque em sendo arrastado ele estando em repouso no referencial da terra o telescópio não teria que ser inclinado não existiria o fenômeno de aberração e assim nós podemos explicar o resultado do experimento de Michael Somorley e assim nós não podemos explicar o resultado do experimento de Michael Somorley pela hipótese de arrastamento do éter o fenômeno de aberração da luz inviabiliza a hipótese de arrastamento do éter e como se não bastasse existe um outro fenômeno que é o coeficiente de arrastamento de Fresnel e isso está ligado à ideia de como uma onda eletromagnética se propaga em um meio que está em movimento com relação a outro meio como no referencial em que o meio está em movimento ele está em movimento com relação ao meu referencial de laboratório como que se dá a propagação da onda eletromagnética nesse meio bom esse fenômeno foi pensado por Fresnel que previu que a luz seria parcialmente arrastada por um meio em movimento teria um arrasto e ele deduziu a fórmula exata para o efeito como eu vou mostrar daqui a pouco em 1851 Fisor confirmou o experimento quer dizer confirmou o efeito experimentalmente então a ideia é a seguinte eu tenho uma fonte é como se aqui é o experimento de Michael Somorley colocando um fluxo de água para o caminho óptico da luz então aqui você tem a água entrando então você tem a velocidade da água nesse sentido apontando da seta que está apontada e a água então vai fluir nesse sentido agora com essa velocidade e o caminho do feixe que vem nessa direção ele estará sempre favorável à velocidade do fluido da água porque aí ele vai ser refletido para cá e também vai pegar no sentido favorável ao fluxo e o feixe que vem nessa direção o feixe que é refletido por M sobe para M3 e vai ser refletido por M2 M1 e vai voltar para M ele vai estar sempre contrário ao fluxo da água então a ideia é a seguinte o fluxo de água o meio pelo qual a luz passa esse meio pelo qual a luz passa pode afetar a velocidade da luz medida no referencial nosso do laboratório ou seja veremos alguma interferência alguma modificação no padrão de interferência aqui das franjas e a resposta é sim existe uma modificação da velocidade da luz devido ao meio pelo qual ela atravessa estar em movimento então algumas considerações a velocidade da luz na água parada sem estar em movimento a velocidade da luz é C sobre N N é o índice de refração então a velocidade da luz será esse valor não será C C é a velocidade da luz no vácuo para o vácuo o N é igual a 1 então a velocidade resulta em C para um outro meio N é maior do que 1 e por isso a velocidade da luz no determinado meio será menor do que C e a velocidade da água vamos considerar que é V W W de water de água em inglês muito bem então a velocidade da luz que Fresnel calculou é essa vai ser C sobre N que é a velocidade da luz num determinado meio quando esse meio está em repouso mais ou menos a depender se está favorável ou contrário ao fluxo de água mais ou menos VW vezes esse coeficiente que é o coeficiente de arrasto de Fresnel ele é um termo que é menor do que 1 ou seja a velocidade da luz não vai ser a velocidade da luz na água mais ou menos a velocidade da água não vai ser isso vai ser um coeficiente menor do que 1 multiplicando a velocidade por isso o termo arrasto ela será arrastada por um termo menor do que 1 o experimento de Fisot considerou foi feito com uma velocidade da água de 7 metros por segundo e ele confirmou a previsão de Fresnel confirmou essa previsão e essa fórmula com o coeficiente de arrasto e tudo então isso é um fenômeno confirmado experimentalmente então tem uma teoria por trás eletromagnética que usa a teoria eletromagnética e tem uma confirmação experimental esse é o fenômeno e a pergunta agora é como isso se relaciona na hipótese de arrastamento do éter pois bem caso o éter fosse arrastado juntamente com a água que tem uma massa finita então ele também seria arrastado com a água a velocidade da luz seria V igual a velocidade da luz na água mais a velocidade da água ou menos a velocidade da água caso esteja num sentido ou no outro sentido favorável ou contrário ao fluxo então se o meio está se propagando juntamente com a água a velocidade seria simplesmente a velocidade da luz na água mais a velocidade da água transformação de galileu simples caso o éter existisse ou seja não haveria o coeficiente de arrasto de Fresnel a previsão de acordo com a ideia do arrastamento do éter seria essa para a velocidade e não haveria esse coeficiente que está em parênteses só que esse coeficiente existe e foi medido com uma precisão muito boa por Fisor e depois por outros inclusive pelo Microsoft e Morley que repetiram o experimento e fizeram medidas precisas desse coeficiente de arrasto e nós então concluímos que o éter se ele existir não deve ser arrastado junto com a terra é mais um fenômeno é o segundo fenômeno que mostra que a hipótese de arrastamento do éter não está correta então foram esses dois fenômenos que mostraram que são contrários à hipótese de arrastamento do éter então esquece essa hipótese agora as evidências mostram não haver o arrastamento então em suma o que nós temos nós temos as duas teorias que estão sendo analisadas as transformações o princípio de relatividade que estabelecemos que são as transformações de Galileu mostra que a mecânica clássica é invariante sobre essas transformações mas o eletromagnetismo não é e levantamos três hipóteses a primeira de que o eletromagnetismo estaria equivocado e aí nós teríamos assim o princípio de relatividade de Galileu é muito relevante é muito importante e eu tenho que encontrar então uma outra teoria que não seja essa é uma hipótese e nós vamos considerá-la daqui a pouco a segunda hipótese é existe o éter e esse éter faz com que o eletromagnetismo não seja invariante sobre transformações de Galileu acontece que nós investigamos essa hipótese sobre várias outras hipóteses para tentar manter a existência do éter e a outra hipótese é que existe um princípio de relatividade único que não é o de Galileu não é o de Newton e se a mecânica clássica é invariante sobre essa transformação de Galileu ela não seria invariante sobre transformação desse outro princípio de relatividade então teríamos como consequência que mudar a mecânica clássica por isso eu digo aqui que a mecânica clássica estaria errada sob essa hipótese o que nós fizemos até agora nessa aula foi investigar e na aula anterior nós investigamos a existência do éter no experimento de Michelson-Morley nós investigamos um movimento relativo com relação ao éter um vento do éter e não foi observado qualquer deslocamento das franjas com relação ao éter nenhum deslocamento do próprio éter depois nós levamos em conta a hipótese de contração de Lawrence Fitzgerald contraindo os comprimentos ao longo do movimento relativo ao éter e vimos que não não temos isso como uma explicação o experimento de Michelson-Morley levando em conta braços do interferômetro distintos e velocidades do éter distintas também levam a você não ver nenhum deslocamento das franjas e aí você então fala bom eu não tenho o vento do éter mas o éter ele existe e ele é arrastado pela terra e ele estaria em repouso com relação ao nosso referencial e nós estudamos dois fenômenos a aberração estelar e a propagação da luz em objetos em movimento e fizemos a análise dos experimentos que mostraram que esses fenômenos existem e podem ser explicados pela teoria eletromagnética e eles não podem ser explicados sob a hipótese do arrastamento do éter um éter em repouso não te leva você não consegue explicar esses dois fenômenos não foi observado qualquer arrastamento então a hipótese do éter você tem que concluir que ela não consegue se manter então nós investigamos essa hipótese e agora vamos considerar as outras duas hipóteses primeiro essa o eletromagnetismo estaria errado pois bem então vamos analisar algumas tentativas de modificar a eletrodinâmica para evitar a interpretação de que a velocidade da luz tem o mesmo valor em todos os referenciais inerciais para evitar essa hipótese estranha que em todos os referenciais inerciais eu teria que a velocidade da luz tem o mesmo valor então uma possível hipótese seria a de que a velocidade da luz é ligada ao movimento da fonte ao invés de ligada ao movimento do éter ela seria c no referencial em que o éter estaria em repouso e em qualquer movimento com relação ao éter você teria uma velocidade menor do que c então esquecendo a ideia do éter pensa o seguinte a velocidade da luz estaria ligada ao movimento da fonte todas as teorias que levaram em conta essa hipótese essa ideia são denominadas teorias de emissão dependendo da velocidade da fonte você vai ter uma velocidade diferente da luz ela estaria ligada ao movimento da fonte bom a velocidade da luz no vácuo é c em relação a fonte original que gerou essa luz e ela é independente do estado do movimento do meio que transmite a luz então não importa o estado do movimento do meio que transmite a luz ela vai ser c com relação a fonte original vejamos essa hipótese mais de perto mas antes vamos considerar dois efeitos que são contrários a essa hipótese vamos considerar a velocidade da fonte e verificar esses efeitos físicos e depois lançar mão dessa possibilidade das teorias de emissão e verificar se elas são verificadas ou não quer dizer verificar se elas estão corretas ou não então são dois efeitos o primeiro de número um e o segundo é o de número dois que o primeiro são das estrelas binárias ou estrelas duplas e o segundo um experimento de Michael Somorley usando luz extraterrestre então vejamos das estrelas binárias essas estrelas foram observadas por De Sitter então são as observações de De Sitter de sistemas de duas estrelas próximas uma da outra que se movem em uma órbita ao redor do seu centro de massa comum então pense em duas estrelas estão orbitando a posição do centro de massa comum delas então aqui é uma representação considera essas duas estrelas uma tem velocidade v2 nesse sentido e velocidade v1 nesse sentido em determinado momento e elas aqui tem um observador com um telescópio e você vê a luz sendo emitida por essa estrela e por essa estrela a velocidade da luz em relação ao observador seria C mais Vs onde Vs é a componente da velocidade da estrela em relação ao observador então a velocidade da luz em relação ao observador vai ser a componente da velocidade da estrela com relação ao observador na direção do movimento com o observador então se essa estrela está se aproximando com uma componente Vs nessa direção ela vai ter uma velocidade da luz que vai ser C mais Vs então e aqui você pode analisar até uma fazer uma consideração vetorial porque aqui vai ser C menos Vs em módulo C menos Vs por quê? porque uma estrela se aproxima e a outra se afasta da Terra em um determinado instante ou seja você terá tempos distintos para a luz chegar dado que você vai ter velocidades distintas uma vai ser C mais alguma coisa e outra vai ser C menos alguma coisa porque a fonte está em movimento contrário à direção da Terra os tempos serão distintos para a luz chegar na Terra e isso te resultaria numa excentricidade na órbita observada pela Terra então considere uma órbita circular dado que você vai ter em um certo instante que eu estou recebendo a luz eu vou ter a luz dessa quando ela está numa determinada posição e essa eu vou pensar que ela está numa outra posição dadas as diferenças de velocidades e de tempo de propagação dessas luzes da luz das duas estrelas chegando aqui na Terra e essas excentricidades nunca foram observadas as medidas não mostram tais excentricidades em binárias e isso te leva à conclusão de que a velocidade da luz é independente da velocidade da fonte você não teria essa hipótese que foi discutida no slide anterior de que a velocidade da luz é C em relação à fonte original mas ela deveria ter uma outra componente com relação ao nosso referencial em que a fonte teria o seu movimento e a outra hipótese é outro experimento outro efeito é o experimento de Michael Somorley usando a luz extraterrestre foram utilizadas duas fontes de luz a luz de uma estrela que não é o sol e a luz do sol que é uma estrela então a luz de uma estrela que não é o sol e a luz do sol que é uma estrela claro e aí se a velocidade da fonte em relação ao interferômetro devido claro aos movimentos de rotação da terra ou de translação da terra então de novo se a velocidade da fonte em relação ao interferômetro afetasse a velocidade da luz nós observaríamos variações da franja nesse experimento de Michael Somorley e tais variações não foram observadas você não viu nenhuma variação usando a luz de uma estrela ou usando a luz do sol você não vê nada de mudança devido a essa considerando esse movimento relativo da fonte com relação ao interferômetro conclusão a velocidade da luz é independente da velocidade da fonte isso foi feito por vários outros experimentos verificando totalmente essa independência da velocidade da luz com relação à velocidade da fonte então essa hipótese das teorias de emissão e a tentativa de modificar a eletrodinâmica cai por terra ou seja essa hipótese para explicar esse problema do eletromagnetismo não satisfazer o princípio de relatividade de Galileu essa tentativa de explicar não deu certo também e aí isso nos leva a considerar essa outra hipótese existe um princípio de relatividade único que não é o de Galileu e consequentemente teremos que modificar a mecânica clássica e isso nos levará ao desenvolvimento dos postulados da teoria da relatividade especial feita por Einstein isso nos levará aos dois postulados da relatividade especial o primeiro é que as leis da física são as mesmas em todos os sistemas inerciais as leis da física ou seja de todas as teorias da mecânica clássica do eletromagnetismo as leis da física são as mesmas e o segundo é da constância o postulado o princípio da constância da velocidade da luz no vácuo a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor C em todos os sistemas inerciais agora eu vou colocar para finalizar a forma com que o Einstein descreveu isso bastante tempo depois em 21 nesse livro que foi publicado em 22 essa minha edição é bastante posterior é de 53 se não me engano e é baseada em quatro aulas que ele deu em maio de 21 e nesse livro ele disse o seguinte nós podemos considerar a hipótese de validade da seguinte proposição se K é um sistema inercial que nós estávamos chamando de S nessa aula se K é um sistema referencial inercial então todo sistema K' que se move de forma uniforme e sem rotação relativa a K é também um sistema inercial pois bem e as leis da natureza as leis da física estão em concordância em todos os sistemas inerciais isso então é uma hipótese uma suposição que nós vamos analisar a validade dessa proposição essa afirmação nós vamos chamar de princípio da relatividade especial então é o primeiro postulado vamos considerar que as leis da natureza estão em concordância em todos os referenciais inerciais segue diretamente que a mecânica clássica está de acordo com esse princípio as leis da mecânica clássica estão de acordo com veja que eu não estou falando das transformações de Galileu ou daqui a pouco vamos falar das transformações de Lorentz eu estou falando de que as leis são as mesmas em todos os referenciais inerciais e a mecânica clássica respeita essa ideia então ela está de acordo com o princípio da relatividade especial desde que você considere as ideias de tempo e cumprimento absolutos mas a tentativa de encontrar uma relatividade da translação sob transformações de Galileu falham quando aplicadas ao fenômeno do eletromagnetismo como já vimos falha nessa tentativa de quando tentar aplicar isso ao eletromagnetismo as equações eletromagnéticas de Maxwell Lorentz ou seja incluindo as equações de Maxwell a equação da força eletromagnética de Lorentz então as equações de Maxwell Lorentz do eletromagnetismo essas equações não são covariantes não são invariantes com relação às transformações de Galileu como nós já demonstramos na aula anterior então uma vez que o eletromagnetismo não se mostra invariante sobre as transformações de Galileu você poderia pensar ela não está de acordo com o princípio da relatividade especial que diz que todos os referenciais inerciais são as leis da física as leis da natureza são as mesmas em todos muito bem então veja o espaço de referência de K é portanto distinto com relação às suas propriedades físicas de todos os outros espaços de referência em movimento com relação a ele isso te leva à ideia do éter isso te levaria a esse éter quiescente quieto estacionário então o espaço de referência de K para o eletromagnetismo é distinto não tem essa igualdade para todos os referenciais é isso que nós vimos quando você pega a equação da onda eletromagnética e verifica que ela não mantém a forma sob a transformação de Galileu veja mas todos os experimentos mostram que os fenômenos eletromagnéticos e óticos relativos à terra como seu referencial não são influenciadas pela velocidade translacional da terra é o experimento de Michael Somorley os fenômenos óticos não são influenciados pela velocidade translacional da terra você faz lá um experimento e verifica que apesar da velocidade de rotação e translação da terra você não vê nenhuma mudança no fenômeno óptico e eletromagnético o mais importante os experimentos mais importantes que fazem essa verificação são os de Michael Somorley você não vê mudança no fenômeno eletromagnético então a validade do princípio da relatividade especial também com relação ao fenômeno eletromagnético dificilmente pode ser questionada você também analisa que os fenômenos óticos e eletromagnéticos respeitam o princípio da relatividade especial que foi enunciado por ele qual é que as leis da física da natureza são as mesmas em todos os referenciais os fenômenos óticos e eletromagnéticos você muda rotaciona o interferômetro faz medidas ao longo de todas as estações de dia de noite e não vê nada de mudança os fenômenos óticos respeitam portanto ao princípio da relatividade especial então você tem uma incongruência a teoria eletromagnética mostra que ela não é compatível com as transformações de Galileu que estão por trás desse princípio de relatividade especial pelo menos por hora que fala diante aquelas suposições de tempo e comprimento absolutos e a teoria então mostra a não invariância que não é invariante mas os fenômenos óticos e eletromagnéticos são sim invariantes sob mudança de referencial então tem algo estranho por outro lado as equações de Lorentz se mostraram mostraram a sua validade no tratamento de problemas óticos em corpos em movimento a teoria das equações de Lorentz e Maxwell realmente mostram sua validade nenhuma outra teoria de forma satisfatória conseguiu explicar os fatos da os fenômenos os fatos de aberração estelar propagação da luz em corpos em movimento que é de Fisor o experimento de Fisor relacionado a ideia de Fresnel e o fenômeno de estrelas binárias estrelas duplas observadas por De Sitter então nenhuma outra teoria conseguiu explicar esses fenômenos podem ser explicados e contradizeram a ideia do Éter então antes o que ele fez ele deu esse panorama que nós desenvolvemos nas últimas três aulas com essas frases isso é um resumo de todo o cenário feito em 1921 claro ele editou isso reviu todas essas aulas que ele deu esses escritos até 50 e pouco mas isso é a forma então de resumir todo o cenário falando desses efeitos que nós discutimos aqui exaustivamente do experimento de Michael Somorley o experimento de Fisor as observações de De Sitter e outros fenômenos de utilizar fontes extraterrestres para o experimento de Michael Somorley tudo verificando a não existência do Éter seja em repouso seja em movimento e também que a teoria está correta então você não tem nenhuma modificação necessária ao eletromagnetismo então antes de traçarmos conclusões a respeito desses dois princípios quais são os princípios da relatividade especial de que as leis da natureza são as mesmas e também da constância da velocidade da luz a despeito do referencial estar em movimento ou não com relação a outro referencial então antes de traçarmos conclusões a respeito desses dois princípios nós primeiro vamos investigar revisar o significado físico dos conceitos tempo e velocidade essa é a abordagem que o Einstein faz ele revê esses conceitos para então analisar que de fato faz todo sentido pensar que a despeito das velocidades relativa dos referenciais a velocidade da luz em cada um dos referenciais é sempre a mesma que é igual a C pois então nós vimos os antecedentes aos postulados da relatividade especial e me parece que agora nós estamos prontos para investigar os postulados da relatividade especial mas essa é uma outra história que veremos na sequência muito obrigado é uma outra